Sabe por que Stimulate é essencial para a sua cultura? Sua fórmula é composta de uma exclusiva combinação de reguladores vegetais, que agem em cada etapa do desenvolvimento da planta, proporcionando maior equilíbrio hormonal e reduzindo o estresse. Aplicado no tratamento de sementes, Stimulate acelera o processo de germinação e melhora a formação de raízes e da parte aérea. Na fase vegetativa, Stimulate aumenta o número de brotações, melhora o crescimento radicular, além de ampliar o número de pontos de frutificação. Essa é uma etapa essencial, onde Stimulate ajuda a melhorar o equilíbrio hormonal das plantas e a fixação de flores, e aumenta o número de frutos e grãos. Por fim, Stimulate é responsável por frutos e grãos maiores, mais pesados e com melhor qualidade. Tudo isso se traduz em culturas mais resistentes, mais tolerantes aos estresses, produtivas e, é claro, rentáveis. E se tem uma coisa que Stimulate garante, são resultados, independentemente da cultura que você produz. Conquiste resultados essenciais para a sua lavoura. Aplique Stimulate da Stolar.